Pessoal, tomei a liberdade de jogar esse aparelho aqui, o Galaxy S10e. Aproveitei que eu estou utilizando ele como meu aparelho principal, já fiz vários vídeos aqui no canal. Decidi também fazer o teste de submersão para saber como que é ele capturando fotos debaixo d'água, filmando debaixo d'água e se ele continua filmando depois que a gente submerge o aparelho. Confere o vídeo aí. Eu vou pular. Se liga aí, vamos lá. A gente vai pular, eu não quero nem saber. Agora a água está fria, velho. A água está fria, pessoal. Vai, velho. A água está fria, parceiro. Eu vou segurar o celular. Eu não sei como é que eu vou pular, velho. Eu não sei, não sei. Olha só, pessoal. Nesse momento aí o celular saiu do tripézinho, porque eu estava usando o tripézinho para segurar o smartphone. Ele saiu do tripé, ficou lá submergido pelo menos uns 10 segundos aproximadamente. Tive que mergulhar para pegar o celular, levantar ele. Então eu fico lá por pelo menos 10 segundos, por um metro e meio, né? A profundidade aí dessa piscina. Era de se esperar, né? No pulo, no pulo, ele saiu do tripézinho aqui que eu estou segurando, porque eu estou segurando o tripézinho. O óculos também saiu de mim, mas ele continuou lá embaixo, parou a gravação, né? Parou a gravação. Ficou por um tempo lá embaixo, né? Virado com a câmera, virado para o chão. Mas agora eu vou subir meu gelidinho novamente, vou dar um mergulho aqui, né? Não vou pular, né? Para ver se ele vai continuar gravando. Olha lá. Olha só, olha só. Aê! Continuou gravando, pessoal? Continuou gravando. Esse é o Galaxy SBC. E, pessoal, outra coisa que eu percebi aqui, mesmo minha mão estando molhada, a tela do aparelho estando molhada, eu continuo mexendo nele aqui tranquilamente, o touch funciona perfeitamente, então ele tem uma ótima sensibilidade. Olha só o botão aqui, vou clicar para parar a gravação. Vou clicar aqui, ó. Vocês provavelmente viram eu falando aí que uma das melhores experiências foi o quê? Quando eu toquei na tela, precisei mexer no smartphone, eu tinha uma boa sensibilidade de tela que eu não tive nenhum problema, porque às vezes quando a mão está molhada, a tela está molhada, fica meio que bugando a tela. Você clica em uma coisa, vai e clica em outra, e no Galaxy S10e foi perfeito. Uma ótima experiência de submersão. Uma coisa que eu achei estranha e achei interessante ao mesmo tempo foi que no aparelho aparece uma mensagem dizendo que a lente do aparelho está... um aviso do sistema da Samsung dizendo que a lente do aparelho estava suja para eu limpar. Eu achei isso muito interessante e estranho ao mesmo tempo, né? porque de fato a lente estava suja, estava muito suja e eu não consegui perceber isso ali e eu até ignorei o aviso e gravei assim mesmo. Vocês podem ter notado no finalzinho ali que ficou meio estranho, né? Pois bem, pessoal, essas foram algumas das capturas também que eu capturei através do aparelho, né? Debaixo da água aí. A resolução é muito interessante, muito bacana. Eu não utilizei nenhum tipo de capa, aquelas capas protetoras. foi o aparelho só mesmo, o aparelho de uma vez, com a capinha, com tudo e eu gostei muito do resultado. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Deixa o like para fortalecer, comenta aí qualquer outra sugestão com relação ao aparelho, se vocês quiserem que eu faça algum vídeo diferente com esse aparelho, deixa no seu comentário ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!